Olá meus amores e minhas amorinhas, abelhudas, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo, gente, que eu não queria gravar não, porque eu tava com uma vergonha de mim mesma Que é um vídeo reagindo às minhas fotos antigas Gente, eu era roqueiro, eu era toda louca, como eu falei pra vocês Mas hoje eu vim gravar esse vídeo e vou rir demais, vocês vão rir demais também E se vocês gostarem, eu posso fazer a parte 2 e fazer reagindo aos meus vídeos Porque eu tenho vídeos antigos de quando eu era assim Sim, eu tenho, então vai ser muito engraçado vocês verem como eu era em vídeo Então vamos começar pelas fotos, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fotos, tá? Então vamos começar pela primeira, ai meu Deus, gente, essa foto é com a Paula, minha irmã Cara, olha o meu cabelo, olha a minha malandragem com a mão assim, ó, pro lado Eu amava a cor rosa, meu cabelo era rosa Gente, pra quem não sabe, eu já tive cabelo de todas as cores do mundo, tá? Então todas as fotos aqui vão ser cabelo colorido, porque antes eu só usava cabelo colorido Gente, olha como eu era, até que minha cara não mudou muito, vai? Mudou um pouquinho, claro, porque ninguém vai ser igual pra sempre Mas minha cara não mudou tanto não, até que eu fiquei surpresa com isso Ai gente, não tá dando esse terpé aqui de papel higiênico, não tá funcionando pra mim Tá, vamos lá pra próxima foto Gente, essa foto até que não tá tão feia, vai Eu tava com o cabelo roxo na parte da frente E vocês podem perceber que antes eu usava muito efeito claro nas fotos Tipo, muito, agora nem dá pra ver meu rosto direito Coloquei esse efeito branco Nem dá pra ver, gente, pelo amor de Deus Aí eu usava... Eu não sei por que que milagre eu tava de vestido, porque eu só usava roupa preta Mas eu lembro que esse dia eu tava indo na festa da minha avó Essa foto, gente, eu tava fazendo sinal de rock Não sei se vocês conseguem ver minha mão ali embaixo E eu tinha acabado de pintar meu cabelo de vermelho em cima Olha só, gente, eu era louca demais Eu tava com uma blusa do Guns N' Roses Gente, onde eu tava, esse lugar era o escritório Um dia é meu banheiro agora Era o escritório e agora é o banheiro Tá, vamos lá pra próxima foto que eu tô cansada de pagar micão Meu Deus, olha essa carinha de anjo Só que não Gente, olha isso Meu cabelo roxo Eu só pintava a parte da frente E eu deixava atrás Na cor normal, mas olha isso Não dá pra ver minha cara Eu usava muito efeito nas fotos Olha isso, gente Eu usava bastante rímel Que nem eu uso agora Isso não mudou Eu usava bastante rímel E ainda uso bastante rímel Porque sou dessas Eu tava de pijama ainda Meu Deus Agora vamos pra próxima foto Gente Eu usava lente de contato Eu também tava com o cabelo roxo nessa foto Eu usava lente verde Eu tinha uma lente verde Que eu até ganhei ela Eu nem comprei Eu ganhei ela de alguém E eu lembrei que esse dia eu tava fazendo uma sessão de fotos Passei uma maquiagem Fiz o delineador Eu tava me achando a linda nesse dia Eu lembro até hoje Eu tava me achando a maravilhosa do rolê Eu tinha um moletom do Batman também Como vocês podem ver aí Nossa, eu amava esse moletom Cara, onde eu ia ele tava junto Era tipo uma peça que não saia do meu corpo De tanto que eu usava esse moletom do Batman E eu tinha a franjinha cortada também Como vocês podem ver E eu amava a franjinha Eu amava Hoje em dia eu não tenho muito costume de usar Mas antes eu achava lindo Vamos para a próxima foto Ai meu Deus Nossa, olha a minha cara Não quer dizer, não dá nem pra ver minha cara Olha o meu cabelo Que cor linda Essa vez eu pintei de um rosinha claro Olha a minha franja, gente Que franja mais perfeita Que hoje existe e não existe mais E a franja, gente Era perfeita Olha isso Eu tava também com uma blusinha do Batman Eu amava Batman Tipo, eu usava tudo do Batman Sério, eu amava Essa blusinha que tinha customizado Eu fiz ela com uma regata Coloquei uns negocinhos de metal do lado Eu era muito roqueira E tava com uma toquinha rosa também Vamos para a próxima que tá acabando A próxima é essa foto aí Só dá pra ver meu olho pretão, né Eu tava de cabelo... Eu tava com um cabelo azul Com uma... Na frente tava meio verde Até que tava um verde bonitinho Não tava aqueles verdes nojentos, sabe Tava um verde bonitinho Aí eu fazia esse delineado Que preenche até embaixo do olho E puxa Gente, que medo de mim Vamos pra próxima foto Gente, esse é o cabelo Acho que o mais fofo que eu já tive Tirando aquele rosa Essa hora, gente Meu cabelo tava tipo branco Com várias cores clarinha Todas as cores pastéis Tinha rosa pastel Verde, laranja, roxo, vermelho Tava muito bonito Olha a cor dele Eu amava essa cor Se fosse pra mim ter uma cor hoje em dia Seria essa Platinado com umas cores claras Como sempre Com um delineado forte Porque olha só esse delineado Só dá pra ver meu olho Como sempre, vocês podem ver Quase todas as minhas fotos antigas É tampando a cara Com a mão na cara assim Eu não sei que eu não queria mostrar a minha cara Mas queria mostrar o cabelo Porque o mais do que eu mudava em mim Era o cabelo Então eu queria mostrar o cabelo pra todo mundo E agora a gente vai pra última foto, gente Depois vocês comentam aqui O que vocês acharam Lembrando que Me segue lá no Instagram MariFelipinho Pra conferir todas as novidades Conferir tudo que eu faço em primeira mão Tá bom? Segue lá, MariFelipinho De qualquer maneira Eu vou deixar aqui linkado Num bloco de informações E fala se você quer Até a parte 2 do vídeo Porque vai ser muito engraçado Eu gravar pra vocês Vamos pra última foto Que é Gente O cabelo mais horrível Que eu já tive na minha vida Tava verde E essa foto aí Eu e meu primo E essa foto Foi na casa da minha avó Gente Foi há muitos anos atrás Muitos anos atrás Olha a cor do meu cabelo Cara A cor Gente, eu odiei essa cor Eu lembro que quando eu pintei Eu queria me enfiar em um buraco De tão feio que ficou Eu odiei Ficou um verde Todo mundo ficou me zoando Me chamando de Coringa Nossa, foi horrível Aí depois dessa cor Eu mudei rapidinho Pra outra cor Eu não lembro que cor Eu passei em cima Só sei que eu não fiquei Nem uma semana Com essa cor Que eu odiei ela Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De eu ter pagado Esse micão aqui com vocês Tá bom? Se vocês querem a parte 2 Comenta aqui embaixo Que eu quero muito gravar a parte 2 Vai ser muito engraçado Vocês vão rir demais E também os vídeos Gente, os vídeos São muito engraçados E eu não fiquei tão surpresa Assim porque essas fotos Eu sempre vejo elas Então não é uma novidade pra mim Mas vai ser novidade pra vocês Acho que vocês nunca viram Essas fotos minhas E tem muitas Muitas mais fotos Então se vocês quiserem Parte 2 Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer com todo carinho Pra vocês Vai ser muito engraçado Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Ah, gente Lembrando que Estou gravando esse vídeo de tomorrow Por isso que estou toda acabada Eu lembrei desse vídeo Falei, vou gravar Aí eu tô aqui trabalhando mesmo Gravei rapidinho Rapidão pra vocês Não deu nem 10 minutos no vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau